Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar a entrevista coletiva dos ministros do trabalho, Ronaldo Nogueira e da Casa Civil, Liseu Padilha, e do diretor de assuntos fiscais e sociais do Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima. Eles vão falar sobre as medidas de modernização da legislação trabalhista apresentadas pelo governo, para que se faça a travessia entre o momento que nós estamos vivendo e os efeitos da nossa fixação de um ajuste fiscal efetivo nas contas do nosso país. A equipe econômica, com muita competência, produziu um processo de ajuste dividido em duas partes, de um corpo só, primeiro a PEC do teto e agora a reforma da Previdência, mas nós temos que ter medidas que combatam o grande mal do momento, que é o desemprego. E o presidente Michel Temer tomou, vou citar exemplificativamente algumas delas, no Nordeste foram anistiados, ou paga apenas 5% a dívida, cerca de 16 milhões de pequenos agricultores, à medida que o presidente Michel Temer assinou o projeto de conversão lá em Fortaleza, na semana passada. Nós tivemos um aumento no Ministério do Desenvolvimento Social, o aumento da Bolsa Família em 12%. Nós tivemos a lei do simples, para micro e para pequeno empresário, nós tivemos uma nova fórmula de refinanciamento das dívidas com o Estado, a semana passada, e hoje chegamos a medidas do Ministério do Trabalho e do Ministério do Planejamento, no que diz respeito à gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que nos trouxeram este grande dia no sentido da aproximação, do congraçamento entre os dois grandes atores da vida em sociedade, que é aquele que trabalha e aquele que emprega. Nós tivemos, de mãos dadas, a construção dos textos que foram ali referidos. E aí, então, nós tivemos, um, a medida provisória para o programa de seguro-emprego, este se aplicando à situação de crise na empresa, dificuldade na empresa, para que, programa que já vem do governo anterior, ele é repaginado, mas foi com propriedade criada no governo anterior e nós estamos, pelo menos essa é a nossa intenção, melhorando ele para garantir a manutenção de pessoas que possam, poderiam vir a ser desempregadas, mantém e o Estado garante até 50% daquilo que ele deixa de ganhar em havendo redução da jornada de trabalho. Nós tivemos outra medida provisória, e essa é importantíssima, que cuida da liberação dos recursos do Fundo de Garantia para as contas inativas anteriores a 31 de dezembro de 2015. Nisso nós estamos falando em mais de 10 milhões de contas, em que há um potencial de cerca de 40 bilhões e que o planejamento calcula que deverá haver o saque entre 27 e 30 bilhões, 27 se for 70%, e este é o número com o qual o planejamento trabalha com base em experiências já vividas. E nós vamos ter, então, uma injeção no mercado, na ponta, com o trabalhador, 30 bilhões de reais para nós gerarmos novos postos de emprego. Também, além das duas medidas provisórias, estamos enviando um projeto de lei, regime de urgência, que altera dispositivos da consolidação das leis do trabalho, CLT. E aqui, quero repetir o que disse o presidente, o que disse o ministro Ronaldo Nogueira, foram construídas estas alterações a muitas mãos das mãos do Ministério do Trabalho, as mãos do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, da Casa Civil, mas o mais importante, com as mãos dos trabalhadores, através das centrais sindicais e dos empregadores, através das confederações. Portanto, um grande pacto foi feito, que resultou, então, um, na eleição, na possibilidade da eleição de um representante dos trabalhadores, que não o sindicato, um representante dos trabalhadores nas empresas que tenham mais de 200 empregados, podendo, por negociação, chegar até cinco representantes. Importantíssimo isso, no sentido da representação efetiva daquela, daquele grupo de trabalhadores de uma mesma empresa. Dois, a valorização da negociação coletiva, em que foram listados 12 itens em que se pode fazer esta negociação. Falou-se ali no discurso do nosso ministro Ronaldo, a questão das férias. As férias têm que ser todas num período só, apenas o que restou é aquilo que internacionalmente é considerado como sendo absolutamente indispensável, que é o trabalhador ter 15 dias de forma ininterrupta. O demais pode perfeitamente ser parte da negociação. Então, a negociação coletiva vem com toda a força e vai, seguramente, fazer com que nós tenhamos muito menos conflitos e muito menos reclamatórias trabalhistas. Também há um mecanismo de defesa à formalização do trabalho. Foi revisto o valor da multa. A multa, que tinha um valor muito menor, foi elevada para cerca de seis vezes mais para cada trabalhador que esteja na informalidade. Isso é para garantir a formalidade em favor do trabalhador, mas também em favor da Previdência Social, porque ele vai pagar a Previdência Social, em favor dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que nós vamos ter ele recolhido, que é o grande banco de financiamento da nossa construção civil no país, especialmente da construção popular. Também teremos, neste mesmo projeto de lei, o aumento da multa pela informalidade. Nós queremos, com isso, também a correção da multa, a correção deste valor. Também, e por fim, duas modificações na questão do trabalho. O trabalho temporário, referido pelo ministro, e eu retorno, que hoje está limitado a 90 dias, ele pode ir para 120 dias com uma repetição. Duas vezes 120, portanto, 240. Daí em diante, não mais pode-se utilizar o mesmo trabalhador por trabalho temporário. E, por fim, o trabalho por tempo parcial. O que é isso? Alguém que não dispõe da manhã, porque é mãe, ou porque é estudante, ou alguém que, pela sua circunstância de vida, não dispõe, precisa de um turno, porque vai prestar serviços à comunidade, ou porque vai ter outro tipo de atividade, ele trabalha em apenas um dos turnos, o que, no caso, então, este tempo parcial de jornada viabiliza que ele tenha a sua vida mais facilitada àquilo que são as suas necessidades. Uma mãe, um senhor idoso, alguém que tenha que fazer tratamento médico, por exemplo. Então, se cria a possibilidade de uma jornada semanal de 25 horas, com a exceção de termos horas extras para chegarmos, então, até as 30 horas durante a semana. Portanto, grandes avanços. E finalizo aqui essa parte introdutória, dizendo que estes avanços foram construídos numa autêntica manifestação de pacificação das relações de trabalho no país. Nós queremos caminhar neste rumo e estas medidas são, portanto, importantes para a garantia e a geração de novos empregos, mas são medidas para que nós possamos fazer essa transposição entre hoje e os efeitos das medidas que nós estamos adotando. O ministro Moreira Franco está conduzindo com alta qualificação um programa de parceria público-privado para a infraestrutura do Brasil, só que estes resultados não vêm em termos imediatos. E nós precisamos, coisa como esse saque do FGTS, que é para logo, que nós precisamos fazer com que os 12 milhões de desempregados que nós temos hoje no Brasil sejam reduzidos, se Deus quiser, até ao pleno emprego. Mas cada medida dessas, se for tirando, como bem disse o ministro Ronaldo, ele via uma possibilidade aqui de abrir mercado para 5 milhões de pessoas que hoje estão fora do mercado de trabalho. Se a gente conseguir isso, nós estaremos muito felizes. Por quê? Porque neste final de ano nós estamos trazendo, como disse o presidente e disse o ministro Ronaldo, trazendo um grande presente de Natal para todos aqueles que acreditam, como nós acreditamos, num Brasil forte e grande. O primeiro jornalista é o Alexandre Martelo, do G1. Bom dia, ministros. Eu estou aqui com uma série de dúvidas, porque os senhores falaram pouca coisa nos discursos. Eu queria saber se essa proposta de vocês vai formalizar essa jornada de até 12 horas por dia, limitada a 48 horas semanais, sendo 4 horas extras. E eu queria saber como é que vai o trabalhador, o empregado, o empregador vai poder distribuir isso ao longo da semana. Vai poder, por exemplo, trabalhar 12 horas em 4 dias seguidos? Se for, isso tem que ser chancelado pelo sindicato? Como é que isso vai funcionar? Eu queria saber também se a proposta dos senhores contempla o contrato por hora trabalhada e por procedimento, igual o ministro havia citado em setembro, se não me engano, poucos meses atrás, que isso poderia ser viabilizado. Eu queria saber quando vai ser enviado e quando os senhores esperam aprovar essa proposta no Congresso Nacional. Eu queria saber se essa proposta também abrange essa questão da terceirização da atividade FIM, que está sendo discutida no próprio Congresso. E queria saber sobre o PPE, se ele mantém as mesmas regras e se ele será tornado permanente. É basicamente isso. Obrigado. Primeiro, eu quero cumprimentá-los e dizer que a jornada de trabalho permanece a padrão oito horas diárias e 44 horas semanais. Nunca esteve, não está e nunca estará na mesa do governo proposta de aumento de jornada de trabalho. Portanto, a jornada padrão é oito horas diária e 44 horas semanais. Nunca esteve, não está e nunca estará na agenda do governo proposta de aumento de jornada de trabalho. Tem algumas categorias que já, mediante acordo de convenção coletiva, por exemplo, os vigilantes trabalham 12 horas e folgam 36 horas. Mas não foi o governo do presidente Michel Temer que implementou essa medida. Se já é praticada, é porque já é reconhecido pela Justiça do Trabalho. Ok. Todas as categorias, tem categorias que preferem trabalhar de segunda a sexta-feira e folgar no sábado. Essas categorias, mediante os seus respectivos acordos coletivos, já o governo está regulamentando algumas práticas que já existem no mundo do trabalho, para trazer segurança jurídica. A atualização da legislação trabalhista está ancorada em três eixos. Três eixos. Primeiro, consolidar direitos. O governo não está tirando o direito do trabalhador, pelo contrário, está aprimorando direitos. O segundo eixo é trazer segurança jurídica, para que a interpretação do contrato do trabalho e o acordo entre trabalhador e empregador seja reconhecido. Não tem um outro entendimento legal. O governo está trazendo segurança jurídica na relação entre capital e trabalho. E o terceiro eixo é criar oportunidade de ocupação para todos. Hoje nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados. De dezembro de 2014 a dezembro de 2015, fechou no Brasil mais de um milhão e meio de postos de trabalho. E esses 12 milhões de brasileiros que não têm o endereço para trabalhar, eles não se encontraram nessa condição nos seis meses do governo do presidente Michel Temer. O governo está criando medidas justamente para que esses trabalhadores, esses brasileiros tenham uma oportunidade de ocupação com renda para todos. A proposta vai trazer, vai prestigiar a negociação coletiva, para que a negociação coletiva possa deliberar sobre 11 pontos. Então, não é o acordado prevalecer sobre o legislado, permanece a lei. São 12 pontos, 12 pontos, 12 pontos que a convenção coletiva vai poder... Eu vou passar para o ministro, nós temos aqui os pontos, eu acho que depois a gente distribui para vocês, pode ser? Os pontos... Perfeito. Aqui eu leio, eu leio. Por dia e 48 por semana, é isso? Como é que é? No máximo 12 horas por dia e 48 por semana. Não. No máximo? Não. Não? Não. Então não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. A jornada é padrão... São 8 horas diárias. Qual hora é esse? 2 horas extras diárias. Então no máximo 10 por dia. No máximo 10 horas por dia, então. É 8 horas diárias e 44 horas semanais, é esse o padrão. E qual hora é esse? São 4 horas extras? 2... Você está querendo dizer que é 12, não é 12. É 8 diárias. No máximo a 12 limitada, no máximo 48 horas semanais. Tem algumas categorias, no caso dos vigilantes, os vigilantes não praticam hoje, não fazem um acordo coletivo de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas? Então tudo bem. Nós estamos regulamentando essa prática. Mas cada vez que alguém trabalhar 12 horas, eu sou obrigatório a gente estará aqui descansado. É a convenção coletiva que vai definir. A convenção coletiva vai poder definir a forma que a jornada de 44 horas semanais será executada, desde que seja vantajosa para o trabalhador. Ok, então no máximo 12 horas para algumas categorias e no máximo 48 horas semanais com as horas extras para essas categorias. Não, não tem máximo de 48 horas. A jornada é 44 horas semanais. Não pode chegar a 48 com as 4 horas extras? Se hoje ele pode fazer 2 horas extras por dia, são 6 dias, ele pode fazer hoje 44 mais 12 horas extras semanais. No limite, eu queria entender essas categorias aí, a gente vai explicar isso direitinho, mas no limite pode chegar a 12 horas por dia e 48 horas por semana. No limite, para algumas categorias, desde que é acordado pelo sindicato, etc. Mas o limite é isso, é isso que a gente quer entender. 12 horas por dia, 48 horas por semana, com as horas extras, é isso? Hoje já se pratica 12 horas diárias. 48 horas por semana. 44 semanais. Com as horas extras? Com as horas extras é 44 mais 12 horas extras. 44 mais 12 é 56. Não, não, 44 mais as 4, não é? Se ele pode fazer... 8 horas podendo chegar a 4 horas extras. Então pode chegar a 12 no dia. Não, mas não pode passar de 48 por semana, é isso? Posso tentar ajudar, ministro? Vai ajudar. Vamos lá. Primeiro, me parece que houve um pedido, eu volto nessa questão das horas, mas houve um pedido para que se conhecesse os 12 itens. Eu acho que é bom, eu acho que é bom porque vocês vão receber, mas são online. É a alteração que se faz no artigo 611 da CLT, 611-A, e ele tem o seguinte teor. Vamos ver para pegar o caput. A convenção ou acordo coletivo de trabalho tem força de lei quando dispuser sobre, e aí ele limita, né, números clausos. Primeiro, parcelamento do gozo das férias anuais em até três vezes com pagamento proporcional aos respectivos gozos, sendo que uma das frações do referido período deverá corresponder pelo menos a duas semanas, de forma ininterrupta. Aquele negócio que eu falei no mínimo 15 dias. Dois, pactuar a forma de cumprimento da jornada de trabalho limitada a 220 horas mensais. Isso dá quanto por semana? Divide por quatro. Divide por quatro, 44. Sim, não pode ter 48 para quatro horas. Portanto, não pode passar das 220. Bom, deixa eu, vamos até o final, depois nós voltamos, tá? Três, participação nos lucros e resultados da empresa, incluindo seu parcelamento no limite dos prazos do balanço patrimonial e o dos balancetes legalmente exigidos, não inferiores a duas parcelas. Quatro, horas em itinerary. Cinco, intervalo intrajornada, respeitando-se o limite mínimo de 30 minutos, é o horário do almoço. Dispor sobre a ultraatividade da norma ou instrumento coletivo de trabalho da categoria. Ingresso no programa do seguro-emprego, PSE, que é objeto da nossa medida provisória hoje. Oito, plano de cargos e salários. Nove, banco de horas, banco de horas, garantida a conversão da hora que exceder a jornada normal de trabalho, com acréscimo de no mínimo 50%. Trabalho remoto, remuneração por produtividade e último, 12, registro da jornada de trabalho. Então, quer me parecer que agora se esclareceu os limites, temos aqui quais são os limites. Quanto à primeira pergunta, houve algo que eu penso que eu deveria responder a uma indagação. Quando é que isso vai para o Congresso Nacional? Então, pronto, no dia que abrir, o presidente assinou hoje a mensagem, no dia que abrir será enviado. Dois, também foi perguntado, e eu faço questão de responder, tem algo aqui que se refere à terceirização? Não. Perguntou de atividade, meia atividade, fim, na verdade, estava perguntando sobre terceirização. É isso, não é? Pois não tem nem uma vírgula aqui que diga a respeito à terceirização. O próximo, a próxima jornalista é Vera Batista, do Correio Brasiliense. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria também que ficasse claro, porque não ficou, são 12 horas, mas não são, não pode passar de 44 horas, mas elas equivalem a 8 horas diárias. Então, como fica? Alguém que trabalha 12 horas, obrigatoriamente tem que parar 36? Pois bem, é importante verificar o que já existe hoje no mercado de trabalho. Você tem a jornada 12 por 36 praticada pelo pessoal de vigilância e pelo pessoal de hospitais, do pessoal de saúde. Então, você tem situações no sistema produtivo que demandam você fazer uma composição, às vezes diferenciada, da jornada de trabalho diária e semanal. Então, o que a medida está colocando? E seguindo até mesmo um princípio do próprio direito do trabalho e normas da legislação trabalhista e sobre o próprio TST, que estabelece que todo trabalhador que tem 44 horas de trabalho semanal, ele tem, no mês, 220 horas. Então, a gente leva a negociação coletiva, garante o acordo da comissão coletiva ao sindicato e às empresas poderem negociar o cumprimento da jornada, desde que é observado esse limite máximo de 220 horas mensais. Então, é uma composição que vai ser feita entre a empresa e o sindicato para ver como cumprir essa jornada mensal legal que é estabelecida. O que me parece sobre isso, o que tem que ficar muito claro, é que para o governo a jornada é anormal, de 8 horas de trabalho. Agora, se porventura as partes lá fora, numa negociação entre elas, garantidos pela lei, quiserem fazer negociação observando as 220 horas mensais ou 44 semanais, é um problema das partes, não é o governo. O governo, aqui nós estamos colocando aquilo que foi pactuado entre as partes, que eles podem sim ter negociação sobre a jornada de trabalho. mas tem dois limites, 220 no mês e 44 na semana. Olha, quem vai definir isso é a convenção coletiva, é a negociação coletiva. Agora, dificilmente se vai ter uma situação dessa, um sindicato negociando 15 horas de trabalho diárias. hora extra, deixa eu só fazer uma complementação, por gentileza. Deixa eu só fazer uma complementação. Primeiro que a gente está falando do acordo de conversão coletiva, o que é passível de negociação. Hora extra não é passível de negociação. hora extra tem que ser pago 50%, é lei. Então, não se negocia hora extra nas convenções coletivas. A gente está falando aqui na jornada semanal, como bem disse o ministro, está bom? Mas vamos ficar muito claro, e a pergunta foi muito oportuna. Tem alguma previsão de 12 horas por dia no texto? Não. Zero. Tem previsão de 44 semanais, 220 no mês e ponto. A convenção, a convenção vai trabalhar com os limites aí estabelecidos e acima disso é hora extra, como muito bem foi dito pelo nosso representante do Ministério do Planejamento. Vera Batista, por favor. Assim, só para me tentar contribuir aqui, a jornada mensal é 220 horas, semanal é 44 horas. Bom, qual é a jornada padrão? A jornada padrão é 8 horas diárias com possibilidade de 2 horas extras diárias. Esse é o padrão. Então, 6 dias de trabalho, 8 horas diárias e 2 horas extras. Então, ele pode fazer 44 hoje, 44, mais 12 horas extras semanais. Não é isso? Esse é o padrão hoje. Esse padrão não muda. Ele permanece a mesma. Agora, se o trabalhador, através de convenção coletiva, entender que é mais vantajoso para o trabalhador, por exemplo, os vigilantes hoje, os vigilantes em convenção coletiva, eles fazem 12 horas diárias e folgam 36. A convenção coletiva vai ter a força de lei para potencializar essa decisão para que depois não tenha um outro entendimento legal dizendo que isso não vale. é isso que nós estamos fazendo. Pessoal, nós estamos com o nosso tempo acabando. A gente precisa seguir a lista que a gente combinou, ok? Aí depois os ministros e os técnicos podem esclarecer após o término da coletiva, tá bom? Alguma dúvida que restar. Vera Batista, por favor. Ministros, eu queria saber em que medida essas mudanças trazem efetivamente segurança jurídica e tal e em que medida elas também vão, de certa forma, sustentar um melhor desenvolvimento e quantos empregos isso vai criar. Eu vi os números aqui que eu queria que o senhor confirmasse, não sei se eu entendi errado, que poderia haver economia ou investimento de 1,3 bilhão em quatro anos e que seriam criados mais ou menos 200 mil postos de trabalho, que seria 25 vezes mais do que tem agora. Queria que o senhor falasse desse número e da segurança jurídica também para manter o desemprego e o desenvolvimento, que é o que se imagina, porque os empresários estão reclamando de que é preciso, antes de mais nada, para que isso dê certo, uma redução drástica das taxas de juros. Já está previsto, já está combinado com o governo uma outra medida para reduzir os juros e também fazer parte desse conjunto, desse pacote? Com relação à questão dos juros, eu vou responder ali a segurança jurídica. A convenção coletiva, ela tem força de lei a partir da aprovação do texto para deliberar sobre os 12 pontos enunciados. Depois nós vamos passar para os senhores, isso aí, é, os 12 pontos, tá? Eu vou passar para vocês depois a cópia do texto. Então aqueles 12 pontos ali, por exemplo, sobre a forma que a jornada de 220 horas mensais será executada justamente para evitar outro entendimento legal sobre os acordos coletivos dos vigilantes hoje, hoje é um dos exemplos, tá? Então a convenção coletiva, ela tem força de lei para deliberar sobre 12 itens. Você estabelece freios, freios pontuados para que a convenção coletiva tenha força de lei. Isso é segurança jurídica. Com relação ao programa de seguro-emprego, com investimento de 1,3 bilhões em quatro anos, nós vamos ter condições de assegurar, não é gerar, é assegurar, impedir a demissão de 200 mil trabalhadores. Porque o programa de seguro-emprego, ele será mais abrangente e contemplando, inclusive, micro e pequena empresa. O próximo jornalista é o Matheus Schuh, da Rádio Gaúcha. Muito bem, boa tarde. Eu queria perguntar, ministros, sobre a tramitação desse projeto que agora vai para o Congresso, ao mesmo tempo em que a gente tem em tramitação a reforma da Previdência. Como é que está a expectativa de vocês sobre prazos? Qual projeto vai ser, digamos, prioritário para ser votado antes? Veja, nós tomamos o cuidado de só trazer para este PL e para essas medidas provisórias aquilo que tinha plena pacificidade entre as duas partes da relação do trabalho. Foi construído, inclusive o texto, com as mãos das duas partes. Portanto, não haverá conflito. E este projeto vai com regime de urgência, o projeto de lei, ele vai tramitar muito mais rápido do que a reforma da Previdência. Ele pode ser aprovado em 45, 60 dias tranquilamente. As medidas provisórias têm o seu rito normal, que é a do programa de saque do Fundo de Garantia e do Seguro Emprego. Não tem nenhum problema com a tramitação, porque também não há questionamento. Então, essa pergunta foi bastante perspicaz, parabéns, eu quero cumprimentar, por quê? Porque nós temos já a reforma da Previdência que vai nos concentrar, sim, muita energia, porque é um desrespeito a cada uma pessoa, é uma reforma que vai sempre ser fulanizada, eu como é que fico nessa reforma. Então, nós vamos ter que ter muito cuidado, muita atenção com a reforma da Previdência. Com estes temas aqui, eles caminharão naturalmente. Por quê? Porque é fruto de acordo. Ele já vem acordado. Então, não haverá prejuízo à tramitação da Previdência, e estes aqui tramitarão seguramente com muito mais rapidez. A última jornalista é a Idiana Tomazelli, do Estadão. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de reforçar a pergunta do colega do G1, que eu acho que não foi respondida, se o PSE vai ser permanente daqui para frente. Em segundo lugar, eu queria bater de novo nessa história das horas, porque eu entendi que nem todo sindicato pode firmar uma jornada tão longa assim, de 14, 15 horas, mas eu queria saber de vocês se pode. E, em terceiro lugar, eu queria saber se alguém vai detalhar aquelas medidas de rotativo de cartão de crédito, que isso não ficou nada claro. Obrigada. Vamos cuidar primeiro da parte jornada de 15 horas. Eu não conheço viabilidade legal para tanto. Nós poderemos ter, neste pacto, dentro do acordo, aquilo que é valorizando as negociações coletivas, poder-se a ter uma jornada que chegue no máximo a 12, em que, lá dentro, haja o acordo de como compensar para chegar nas 44 semanais e 220 mensais. E, hora extra, passou de um determinado patamar, paga-se que a hora extra era com 50% de aumento. Então, não tem essa hipótese da gente passar daí. Não há hipótese legal para isso. Nós não conhecemos a hipótese legal para tanto. A outra pergunta era? Essa vai ser permanente. PP. Sobre a PSA. A PSA, o ministro responde. O limite de 12 horas diárias já é previsto na CLT. Já tem um balizador na CLT, que estabelece como teto a jornada de 12 horas. O teto, mas não. Então, não há hipótese de que a jornada padrão sem acordo coletivo é 8 horas diárias e 44 semanais. Com o acordo coletivo, poderá se estender a trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Nós estamos dando uma, potencializando, regulamentando aquilo que já é previsto na CLT. Com relação ao PCA, Programa de Segura Emprego, ele foi estendido por mais dois anos e ampliando para que micro e pequenas empresas também sejam contempladas. A expectativa é que nos próximos quatro anos, com investimento na faixa de 1,3 bilhões de reais, nós possamos evitar a demissão de 200 mil trabalhadores. O grande programa do governo é o Programa de Manutenção e Geração de Empregos, onde envolve o PCE e também essas medidas de modernização da legislação trabalhista, para trazer segurança jurídica e criar oportunidade de ocupação para todos. com a regulamentação do trabalho temporário, trazendo para esse trabalhador que já atua no mercado de trabalho temporário, todas as garantias da CLT para ele, com possibilidade de fazer seis horas extras semanais. E o contrato, a regulamentação também do contrato por jornada parcial. Por jornada parcial. Vocês não colocaram o limite de 12 horas, porque já existe, então, 12 horas diárias. Não precisa colocar porque já está na CLT. A CLT, pronto, a consolidação das leis do trabalho limita. O teto da jornada é 12, daí não pode mais, não pode trabalhar mais que 12 horas. Nem, mas pode-se fazer um acordozinho nisso? Não, não pode. É contra o texto da CLT e nós estamos aqui para fazer com que a CLT seja cumprida. Não, porque ele vai passar do tempo que ele tem que ter no mês e na semana. Se ele trabalhar além do que seja as 44 e 220, observado o limite máximo de 12 horas, ele vai ganhar como hora extra com 50% a mais. Então, mas tem que equilibrar 12 horas, 24 horas, 24 horas. Essa é uma questão, tem banco de horas previsto, é uma questão para ser ajustado lá caso a caso. Então, se tivermos 12 horas, 24 horas, 30 minutos. 12, a consolidação dos trabalhos permite, excepcionalmente, 12 horas. 44 na semana e 220 no mês. Fora daí é hora extra. Pessoal, nós estamos com o nosso tempo acabando, a gente vai ter que finalizar, os técnicos vão... Eu falo sobre a questão do cartão de crédito rapidamente, porque ainda não existe. Foi já baixado algum ato? Não. O que diz o presidente? O presidente da República conversou com a equipe econômica e a equipe econômica está trabalhando para a redução dos juros do cartão de crédito. Ponto. Se está trabalhando, como é que eu vou dizer? Não sei. Não. Como é que se reduz juros? Baixando a taxa. Quanto vai baixar? Eu não sei. Mas o governo não decresa para a redução de taxa. O governo não decresa para a redução de taxa. Como é que vocês vão interacionalizar isso? Portanto, por isso que eu não tenho resposta para a pergunta que foi dada. Esta é uma hipótese que está sendo trabalhada pela equipe econômica. Ponto. Quarenta e quatro vezes cinco, quanto é que dá? Quanto? Quanto? O argumento é o mesmo que serve para a tua argumentação. Então, são todos mesmos, tem quatro semanas. Ministro. O limite é 220, 240, 44 e no máximo 12. Ponto. Esses são os limites da lei. Ministro Padilha, só para contribuir. Essa questão da jornada máxima mensal já está pacificada pelo TST, já está simulado. Quem trabalha 44 horas semanais, trabalha, de acordo com o assunto do TST, 220 horas mensais. É só pegar o assunto do TST que vocês vão poder ver isso lá. Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva. Nós acompanhamos aí a entrevista coletiva dos ministros do Trabalho, Ronaldo Nogueira e da Casa Civil, Eliseu Padilha e representantes dos Ministérios do Trabalho e do Planejamento, Orçamento e Gestão. Eles falaram sobre as medidas de modernização da legislação trabalhista apresentadas pelo governo, que devem melhorar o ambiente para a geração de empregos no país. Falaram também sobre a flexibilização das regras para a liberação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de contas inativas anteriores a 31 de dezembro de 2015, medida que deverá facilitar a injeção na economia de cerca de R$ 30 bilhões. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou daqui a pouquinho, às 3 da tarde, com a próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Após a visível do município, estamos com a gente aqui na NBR.